Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica e eu venho sempre perguntando você está praticando, você está exercitando, está treinando o seu cérebro a partir de novos comandos porque é muito importante que você esteja fazendo isso para ver se tem sentido isso que a gente está falando aqui a sacada quântica de hoje é bem, é um recado, é uma reflexão bem pequenininha, mas muito poderosa acalme sua mente e acesse toda a luz que há em você então os conhecimentos científicos vêm trazendo cada vez mais a importância de você treinar a mente para influenciar o seu cérebro para mudar o seu cérebro, porque o que é seu cérebro? o seu cérebro é a mente em ação, então você pode treinar, a partir de novos estímulos você pode treinar a mente a que o seu cérebro se comporte de uma nova maneira e dê um novo significado à sua própria mente, ou seja, é como se você estivesse ali em círculo você treina a mente e você muda o cérebro, o cérebro mudado faz com que você pense ou seja, que sua mente se comporte de uma maneira diferente, que o cérebro em ação é você pensando, é você ativando as redes neurais, está certo? e aí essa mudança de padrão interior, é o que a ciência vem pesquisando através das práticas meditativas, é exatamente onde a gente acessa o nosso potencial o Instituto HeartMath vem pesquisando exatamente a questão da coerência cardíaca o seu cérebro límbico, o seu cérebro emocional conectado com o seu minicérebro no coração e aí quando você silencia a mente, quando você muda o seu estado vibracional interior, entendeu? você exatamente traz a sua mente para um novo padrão onde você vai ter uma nova comunicação com cada célula do seu corpo e você vai poder acessar, né? que a gente chama do salto quântico na mente, né? que é um curso que eu dou é exatamente essa possibilidade de você ir para um outro nível porque se você está ali naquele cérebro viciado numa forma de pensar todo dia pensando a mesma coisa, todo dia dando volta em círculo você não acessa a sua luz, né? você não acessa a sua luz, você não acessa o seu potencial então treinar a mente, ou seja, entrar em estados meditativos em estados profundos de relaxamentos, de oração exatamente possibilita você acessar esse estado de luminosidade que exatamente é como se fosse um farol é um farol apontando para que a sua vida possa vislumbrar novas possibilidades a minha pergunta é, você está colocando esse farol, né? você está iluminando, né? você está buscando se iluminar exatamente para despertar a sua capacidade de olhar para novas possibilidades pense sobre isso, reflita sobre isso porque a gente está aqui exatamente para colocar cada dia mais luz na nossa vida ok? então se gostou, curta deixe o seu comentário assine o nosso canal para receber cada dia uma sacada quântica, tá bom? e dá um pulo lá no nosso site também o portal saúdequanto.com.br para conhecer as novidades um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica tchau, tchau aguardo você amanhã olá pessoal, tudo bem? é o seguinte para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro reflexões quânticas para viver melhor onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo é muito simples clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações a minha intenção é contribuir com você com orientações diárias para que você possa superar processos de baixa autoestima crenças limitantes possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural ok? então é simples aguardo você se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você um grande abraço e até a próxima